tudo bem pessoal, sou eu Maurício Rodrigues já está escurecendo aqui estou nessa área de caatinga aqui, estou voltando da roça e resolvi filmar para vocês aí pessoal os sons da caatinga aqui ao anoitecer fiquem aí com os sons para vocês notarem, para vocês observarem como é lindo fiquem aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.